A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bem, meninas... Boa tarde! Só agora é que estou a gravar Vlogmas Mas bem-vindas a mais um Vlogmas Já está editado Estava acho que boa tarde, mas depois tipo, vim embora. A loja hoje foi às 4 da tarde E é isso, amanhã é Natal Tipo, dia não Déspera de Natal, ok? E ganhei um pão Fizemos aqui um pequeno almoço de Natal Muito divertido, muito fã E só agora que eu me lembro de gravar Portanto, eu não experimentei um dia as calças que comprei Vou-vos mostrar Vou-vos experimentar também E mostrar-vos E pronto, hoje almocei Um dos meus colegas da formação Está comigo desde a altura da formação Está há 3 ou 4 semanas E depois Fomos almoçar ao café Não, aquele é bem café, barro de charante Ok? Já fui lá ontem Gostei, então fui lá hoje outra vez E comi um salmão, grudado Muito bom E ele também pediu a mesma coisa E comemos o jogo mesmo E pronto É isto, manas Agora que estou indo para o metro Ai, estou muito cansada do braço Tenho isto, o trouxe de manhã Este aqui, e tenho aqui neste Na mala ao computador, então não vou sempre muito pesada O batom lá da Kylie Jenner Estou apaixonadíssima pelo batom agora Ok, estou agora só para usar este batom E quando ele terminar vou ter que comprar outra vez o kit Que vai doer O kit está mais caro Só o batom é tipo Só o batom é tipo 20€ E antes era tipo 29,95 o lápis O problema é que o lápis não se vende sozinho E agora está tipo 31,95 Portanto está mais carote Mas pronto A pessoa vai fazer o que eu devido Não é? E pronto, manas, é isto Vou agora entrar para a parte de baixo do metro Não o metro em si E pronto É isto Um beijinho e até já Bem, mana, já cheguei a casa Tocam estas calças assim Vou trocá-las por aquelas ali Mas comprei não sei Estas aqui, assim, em efeito vela Tinha umas da Xena As velas são tipo materiales da Xena O material é bem simples Estas são mais de qualidade da Primark Eu tenho aqui então O saco O saco é com as calças As calças assim Elas são mesmo um infeliz Então, todo o que eu queria Amanhã vou estar naqueles cantadores amarelos Para as crianças Ok? E agora vou vesti-las Porque amanhã vou sair da parte da tarde Também distribuir alguns cartões meus Do meu trabalho E para fazer um bom Natal A criar uns lindos do barco Tem que ser o meu Que fazer esta parte, ok? E eu pus ele E mesmo assim este aqui saiu Mas eu acho que tendo em conta O que eu costumo fazer E mesmo com aquela Que é muito esquisita Que eu não gosto Acho que ficou super bem Ok? O vídeo está imitado Ele não vai ser lançado Não vai ser lançado agora às 19h Ok? Que por agora vou trocar Estão um body Portanto vai só tirar as calças E aqui as botas E vou então experimentar Um minutinho Até já Bem mas Pôs então assim Aqui as minhas calças vestidas Eu não sei Elas parecem que sim Ficam boas Ok? Eu vou ver no espelho grande Desaparecia fácil Ficar com elas Não sei mais Não sei mais Não sei só ficar com elas Não sei mais Porque agora se acertar aquelas Que precisam mas Só para isso Mas se depois se encontrar Melhor Procuro Ok? Mas pronto É isto Um boidinho E até já Oi manas Bem vindas a mais um vlogmas Eu acho que este é o último vlogmas Tipo de natal Porque eu vou fazer tipo vlogs Todos os dias Ok? É tipo Dia 31 Ok? Depois voltamos com os semanais Ele foi tudo aos chebengos Eu estou assim Para tirar tipo umas fotinhas E depois tipo Uma aldeja despachada Mesmo no jantar de natal Fico de pijama Porque não quer saber Estou cá em casa Não me interessa Pronto Vou assim com este vestido Que está a subir Não sei porquê E pronto Isto são coisas para dar Para as crianças Ok Aqueles contentos amarelos E aqui na mala Levo as calças Porque vou devolver as calças Depois comecei a pensar Depois tipo de pé Tive aqui no espelho grande Fazer umas folgas E não gostei Ok? Então voltou ao ver E vou Enquanto há coisas no cheino Amanhã Ok? E pronto Mas é isto Está muito vento Vou levar o chapéu Porque o vento puxa sempre a chuva Ok? E bora lá fazer isto aí acontecer Um beijinho E até já Tchau Tchau E aí Em seguida Não E a chave Bem, mas não E adistência Eu caí Fiz aqui no super-frino Aqui no joelho E pronto Sou muito nova Estou com dor Estar tipo em ardeiro Que a senhora está a cicatrizar tanto Muito tempo Ok? Estou com dor de cabeça Adестно que não me compro Não me interessa As pessoas já têm muita coisa a chegar Eu já estive a limpar E de acaso Depois no meio de jantar Vou ter de sair meio Deu jantar para ir levar outra vez a bolsa. E pronto, é isto. Não há expectativa nenhuma, não há nada para dizer, ok? E pronto, é isto. Eu queria desejar-vos um ótimo e Feliz Natal a todos vocês. Este ano está a sair cool ontem, porque eu não quis ir e sair, não estou a sentir bem. Então pronto. E depois o dia de amanhã sair o dia 26, ok? Mas pronto, é isto. Um grande beijinho, um ótimo Natal e nos vemos amanhã. Beijos!